Enquanto o polvo tá ali ó, ensacolando ali a carne da novilha, eu tô aqui dentro preparando o almoço. Então eu resolvi fazer uma costela, tá aqui ó, costelinha na panela de pressão. Meu pai foi ele arrancou uma mandioca, misericórdia, ele colocou tanta mandioca aqui, tem seis pessoas pra almoçar, mas ele falou que não tem problema, que o que ficar é a janta do porco. Aí eu tô fazendo aqui um arrozinho branco, aí eu resolvi agora ir até a horta pra poder pegar uma couve. Eu tinha ido lá e peguei só o cheiro verde. Vou voltar lá, buscar umas, uma couve. Olha aí ó, carne pra ir pro freezer. Fogão de lenha tá aqui, mas eu resolvi não fazer no fogão de lenha não, porque você faz comida no fogão de lenha e aí você fica toda defumada. Resolvi fazer lá no gás mesmo. Então vambora comigo até lá na horta, gente. Bora lá buscar uma couvezinha pra salada do almoço. Vou dar um pause aqui que não vai ficar muito longo. Gente do céu, vocês lembram o vídeo que eu postei de uma cobra que eu vi aqui outro tempo, esses dias? Ela tava bem por aqui assim ó, tava nesse pé de coco. Ele tinha uma folha caída pra lá e ela tava lá. Aí depois disso eu não tinha vindo mais aqui no sítio, tô vindo hoje. E aí ó, tá aqui a hortinha da minha mãe. Ixi, o sol tava quente, as couve tá um pouquinho murcha, mas não dá nada não. Vou recolher aqui algumas folhas de couve, eu coloco elas na água, rapidinho elas ressuscitam e eu faço a saladinha pro almoço. Olha aí gente, peguei lá a couve, agora eu vou deixar aqui no pão com água, que ela tá bem murcha, pra eu me cortar e fazer uma saladinha pro almoço. Obrigado.